A Diretiva das Emissões Industriais, que está a ser revista neste momento, é uma das que mais impacto tem do ponto de vista das emissões com efeito de estufa. Ela procura cobrir as emissões relativas a mais de 50 mil unidades industriais no espaço europeu. Só para termos uma ideia, é quatro vezes, quase cinco vezes mais do que a diretiva relativa ao mercado das emissões de carbono e portanto é uma peça enorme de legislação, fundamental para podermos ter uma transição energética e climática, mas infelizmente o resultado não foi esperado. O grupo da esquerda pediu um debate sobre a tributação dos mais ricos esta semana no Parlamento Europeu. Esse debate inscreve-se não apenas na identificação de uma tendência de longo prazo para uma distribuição cada vez mais desigual do rendimento, mas também para uma distribuição mais desigual da tributação sobre o rendimento. E agora ainda temos que ouvir partidos de direita vindos de países onde há dois milhões de pobres queixarem-se da perseguição e da discriminação que é movida contra os ricos. Que descaramento! Se há quem cria riqueza e quem cria riqueza é quem trabalha, está na hora de dar aos trabalhadores uma parte maior daquilo que produziram. Depois de um ano e meio de trabalhos tivemos também a votação do relatório da Comissão Especial dedicada à Covid-19. Não creio que tenhamos, contudo, tocado nos setores mais fundamentais, que seria a proteção de quem trabalha, que seria uma resposta para a saúde pública com investimento e com proteção dos profissionais de saúde. As necessidades que estão ligadas às cuidadoras informais que continuam de fora desta proposta, a proteção das pessoas idosas e de quem trabalha nos lares e, obviamente, as questões da produção pública de vacinas e de acesso. O Parlamento Europeu teve uma oportunidade excelente para debater e fazer propostas alternativas em relação ao mercado de energia e o que votámos esta semana não cobre nenhuma das dimensões fundamentais. Não lida diretamente com as questões da pobreza energética, não toca no mercado marginalista, portanto, recusa-se também a colocar tetos de preços. O que convenhamos é uma borla, mais uma, às grandes empresas de energia que podem continuar a ter lucros extraordinários. Se não podemos permitir que, para ter uma autonomia estratégica face à Rússia e face à China, a União Europeia ultrapasse passos fundamentais, que são da proteção também dos ecossistemas, do ambiente, da vida das populações locais nestes países. E, por isso, reivindicamos uma intervenção responsável e que tenha em linha de conta também as necessidades das populações dos países terceiros e que não seja apenas uma corrida às matérias-primas para as termos o mais depressa possível, mas sem salvaguarda nenhuma. O princípio do próximo ano vai ser marcado por vários dossiers importantes. Provavelmente o mais importante de todos é a revisão das regras de governação macroeconómica. O que não é certo é que seja uma revisão para melhor. O objetivo é que essas regras deixem de ser uma consagração legal das políticas de austeridade e passem a ser regras que promovam o investimento, sobretudo no momento em que a União Europeia tanto fala sobre a transição climática e digital. Além disso, o Parlamento Europeu irá também debruçar-se sobre um pacote sobre a corrupção. Da nossa parte, bater-nos-emos para que isto não seja um debate de circunstância, mas para falar daquela que é a questão real da corrupção, que é a relação entre grandes empresas e grandes lobbies e as instituições europeias. A política das portas giratórias é aquilo que tem que acabar e bater-nos-emos para que isso aconteça. Finalmente, vamos ter também um relatório sobre a implementação da estratégia contra a discriminação da comunidade LGBT. A partir de um balanço sobre a estratégia para a comunidade LGBT, fazer o debate sobre esses direitos e sobre a sua implementação. Música